Caxias, Maranhão e Brasil Vou já entrevistar um prefeito que ele é muito humilde Ele abraça o povo, o nosso amigo Fabio Gentil Ô Gentil, você foi muito aplaudido aqui dentro de Matões Você foi muito prestigiado, o povo lhe abraçando Fale com isso Só temos aqui dizer assim, que o nosso carinho, o nosso respeito pelo povo Gratidão Isso é externado através dessa gratidão, desse abraço e desse carinho A cada alegria, a cada abraço recebido, a cada sorriso recebido É o combustível que a gente precisa para continuar trabalhando em todo o estado do Maranhão Especialmente na cidade de Caxias E a cidade de Matões, abraçar o Gabriel e a cidade de Timão Falar com o meu amigo PA Isso mostra o quanto nós somos populares O quanto nós acreditamos que através da amizade e do respeito se muda o destino de uma cidade Hoje, em especial aqui na cidade de Matões Se escreve um novo capítulo de uma cidade que muda o seu destino Quem tem a chance de mudar é o próprio povo E essa alegria externada, no rosto de cada um, mostra a verdadeira mudança Prefeito, não tem que estar só em gabinete Prefeito, precisa estar em contato com o povo Abraçando com o povo e ouvindo o que o povo deseja É assim que nós fazemos a Prefeitura Municipal de Caxias Vitoralmente com o povo e o governo participativo Brigadão, vamos encerrar Vai para Timão, quando? Estou à sua disposição, à disposição de todos os timonenses Para que juntos nós possamos trabalhar a nova história da cidade de Timão Brigadão, prefeito humilde Prefeito ligado ao povo Junto Junto com o povo É o cabeludo Um abraço Um abraço